A exemplo do que ocorre em boa parte do país, as multas de trânsito têm aumentado consideravelmente. E o uso do aparelho celular ao volante lidera essa lista. Que o trânsito em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo, é complicado não é nenhuma novidade. Mas o que pouca gente sabe é que em meio a tanta correria, aumenta cada vez mais o número de pessoas que insistem em falar ao celular quando estão dirigindo. Para quem não tem esse hábito, as explicações são simples. Tira atenção, com certeza. Só de você pegar ele para atender, se tiver que acontecer um acidente, já foi. Somente nos primeiros quatro meses deste ano, 932 notificações foram aplicadas. Um aumento de 38% em relação ao mesmo período de 2012. Eu atribuo ao excesso de veículos nas ruas, houve um aumento desproporcional de veículos nas ruas. Grande quantidade também de celulares, hoje em dia é comum o cidadão fazer uso do celular. E também a intensificação da fiscalização, os agentes de trânsito estão intensificando mais a fiscalização para esse tipo de infração. O risco é inquestionável? Realmente é um risco sim, porque quando a pessoa está conversando no celular, ela tira a atenção do trânsito, que é o principal. O que tem sido feito para conscientizar o condutor, além da aplicação de multas, secretário? Nós temos feito diversas campanhas educativas, vamos intensificar essas campanhas e também o aumento da fiscalização. Em relação aos números, chegaram a surpreender ao serem contabilizados? Não, não surpreendeu, porque isso aí é um número de quatro meses. Se você dividir quatro meses a quantidade de infração por 120 dias, vai dar a média de 10 infrações por dia. Dividindo pelo número de agentes nas ruas, vai dar a média de uma infração por cada agente. De acordo com a atual legislação, além de perder quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação, o motorista infrator paga uma multa de R$ 85,14. Agora, para quem pensa que é possível dirigir, seguindo as normas de circulação, a atenção na segurança, no trânsito e nos imprevistos, e ainda falar ao telefone e celular, os prejuízos podem aumentar. Para coibir a prática, uma nova lei em tramitação prevê a transição da classificação média para grave, aumento de número de pontos passando para cinco e multa no valor de R$ 127,69. Obrigado.